Altíssima, mas altíssima mesmo, moda masculina. Coisas de muita qualidade, e se você gosta de grife, é aqui mesmo na loja de Charles. E o louco do Carlos aqui falou que se você encontrar em qualquer lugar do Brasil mais barato, ele te dá loja de graça. Aí eu vou procurar pra burro, viu? Pode procurar, você não vai encontrar. Ah, de repente eu ganho a loja, nunca se sabe, né? Olha aqui, Paulo Roberto Falcão, você conhece o técnico da nossa, mais ou menos, seleção, né? Não vou falar grande, porque não perdemos, então deixa pra lá. Sabe quanto? Sabe que ele tem uma grife bárbara? Essas camisas são dele, quanto? R$ 7,900. Quanto você vai fazer? R$ 2,900. R$ 2,900 do Falcãozinho, grande Falcão. Calça do Paulo Roberto Falcão também, quanto? R$ 8,900. R$ 8,900 você vai fazer por? R$ 2,900. R$ 2,900, gente, ele tá enloucançando, tá louco, louco. De linha, Pierre Cardin, fala quanto? R$ 9,900. E você vai fazer? R$ 3,900. R$ 3,900, olha que super desconto, blazer masculino, você sabe que mulher fica lindíssima com blazer masculino. Yves Saint Laurent, Valentino, etc, etc, quanto? R$ 17,900. Você vai fazer por? R$ 10,900. R$ 10,900, vai R$ 10,900, vai. R$ 10,900 é muito bom. E temos Pierre Cardin, Valentino, Yves Saint Laurent, quanto? R$ 35,900. É o preço ou você vai... Vamos baixar pra R$ 15,900. R$ 15,900, muito desconto. Loja Charles em 3 shoppings, Matarazzo, loja 65, Interlagos, loja 118 e no Centro Sul, loja 70. Telefone 872-5206. Domingo só vai estar aberta no Shopping Matarazzo e no Interlagos das 9h às 18h. Essa promoçãozinha aqui é só até sábado, você não pode perder. Vem correndo que ele se achar mais barato, ele te dá loja, hein?